Farsa ou farsa, é pura, ousadia e alegria. Eu tô com dois caras que estão com o futuro do Bastet Brasil. Lá ao meu lado, guiado, rodinho. Tô para participar da brincadeira que tu vai rolar nesse game aqui hoje, né? 100% de acerviando hoje. Não, aqui é... Eu e Jorge é como se fosse a sombra de um ou a sombra de outro. A gente conhece muito, tenho certeza que vai dar um bom resultado. E aí, Jorge? Eu não sou de boa amanhã, não. Tchau, você tá começando o Farsa ou Farsa. Criado, como é a comida quente elétrica que tu achou? Vai lá pro Jelica. Escreveram? Pode estudar. Olá, olá. Se o Iago fosse declarar que alguém, que trilha sonora ele escolheria? Qual a música que ele colocaria de novo pra uma declaração de amor? Não, não. Eu vou me declarar pra quem? Não, não. Eu vou me declarar pra quem? Vai rapidinho. Essa música, você sabe que tem duas, né? Tem uma da... Janda, qual é a música? Ainda bem que te encontrei, hein? Nossa. Agora... Ah, sou mais feliz. Agora canta o TBT aí. Não, não. Qual que é essa? Não, não. Não, canta. Canta, Jorge. Canta, Jorge. Canta, Jorge. Canta, Jorge. Canta, Jorge. Canta, qual foi o jogador que o Jodinho mais ficou empolgado quando ele colocou? Pode ser a FI, pode ser a FI, pode ser a FI. Aquele lá, Jorge. Aquele lá, Jorge. Não, não, não. Mas não tem que nem que nem que nem que nem que falamos. Não, Jorge. Não, não, não. Canta, julho, imagina. Ainda não ficou muito louco, né? No da bizarro. , e? Não. Eu não tô falando bem. Só porque? Porque é por aqui de... Então, não passa certo ou não. Então, esse é de bizarro que ele vai... Isso é bonito. Não sei se vai falando agora. Uuuu, eu achei que não era o que? Não fui eu! Josinho, qual armador que o piado tem como referência? 3, 2, 1 Vamos desirrar essa! 3, 2, 1 Pode virar Nossa, você vê a intimidade, né? Você vê a intimidade, né? Nosso cara que foi muito... Não dava nada e conseguiu chegar um bom bastante alto no vídeo, porque é um problema Agora, eu facilito ainda mais Porque eu vou fazer o quê? Eu dou duas opções O Jorginho prefere passar o dia de folga largadão no sofá de voas, assistir uma série Ou viajar e passar a tarde no tristeza O Jorginho Posso falar? Até que uma hora De escrever a minha esposa A parceria tá rolando um filme agora, pode virar Talvez Olha o peixinho O meu é pescaria O Jorginho já te convidou alguma vez? Interessa a pescaria ou é preparado? Não, ele sempre me convida Acho que... Eu tô do lado dele, a alegria é maior Mas eu nunca tenho suprimidade Não tenho muita paciência O Iago sobreviveria a um mês sem quadrã ou um mês sem fluida? Um mês sem Um mês sem Um mês sem Um mês sem O Jorginho O Jorginho O Jorginho Eu ia manter a segurança ali. Deixar o moicano baixinho pra fazer o pende do lado. O Iago prefere uma semana sendo parça do Neymar ou uma semana sendo parça também. E aí, dois pontos? Pode ficar. A atividade bateu, hein? E tem três. O Neymar, o último fã de Juvinho. Já sou do nível elevado. Por que você é tão fã do Neymar? Pela responsabilidade que ele teve de tão novo aparecer assim. E eu acabei levando isso pra mim, né? Algumas coisas são meio aparecidas. Essa coisa de destacar rápido, de brilhante da base se destacando. Seis acervos pra equipe do Paulistano. Mandaram super bem. É parça, viu? Tá aí, ó. Comprovado, carimbinho, nada de parça por aqui. De olho na tabela de classificação. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Vai? Ação tá. Só dele ser pelo meio. Ó o encerramento. E com os números a lágrima. E com os números a lágrima. Legenda por Sônia Ruberti